Nós dois no quarto, no barraco, aos poucos foi se envolvendo Clima quente, nós pelado, tudo foi acontecendo Os vizinhos se perguntando o que que tá acontecendo Os vizinhos reclamando com o paro que tá fazendo Dae Jay, Rogério Oliveira, Saba Boiabeira Não é que vocês tão pensando, não é que ela só tá gemendo Eu vou te xingar, tá deitada na sua cara Toma, 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 toma Pica, puta, toma Pica, safada Toma pica puta, toma pica safada Eu vou te xingar, tá leitado na sua cara Toma pica, toma na cara Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Clima quente, mais velado, como foi acontecendo Os vizinhos reclamando, compara o que tá fazendo Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Eu adoro Saba Boiadeira DJ Rosério Oliveira Toma pica puta, toma pica puta, toma pica safada Toma pica puta, toma pica safada Eu vou te xingar, tá leitado na sua cara Toma pica puta, toma pica safada Ai DJ, toca pescusão, ouvir DJ Rogério Oliveira, porra DJ Will, seu canalha Tô vida adorando Will porque ele é cachorrão Tô vida adorando Will porque ele é cachorrão Vai, uiu, vai, botar tudo no xericão DJ Rogério Oliveira, Saba Boiadeira Tô vida adorando Will porque ele é cachorrão Vai, uiu, vai, botar tudo no xericão Vai dá, uiu, vai, botar tudo no xericão Para na reta, joga a buceta, não vai me loucadão Para na reta, joga na reta, não vai me loucadão Ai DJ, toca pescusão, ouvir Ei DJ Wilson, canalha Tô vidra adorando Will porque ele é cachorrão Tô vidra adorando Will porque ele é cachorrão Vai Will, vai, bota tudo no xereco Saba Boiadeira DJ Rosério Oliveira Vai Will e vai, bota tudo no xerecão Vai foder com o conalha, vem fazer na posição Para na reta, joga a buceta, não vai me loucadão Vai, vai, vai E aí DJ Rogério Oliveira, é putaria DJ Ian é mó cachorro Deixa fazer barulho, deixa barulhar as favelas, caralho Pô, que ideia com essas mina, pouco pra pouco essas putas Pô, que ideia com essas mina, pouco pra pouco essas putas Mó satisfação quando vem jogando a ponta Mó satisfação quando vem jogando a ponta DJ Rogério Oliveira, Sava Boiadeira DJ Ian é mó cachorro Pô, que ideia com essas mina, pouco pra pouco essas putas Pô, que ideia com essas mina, pouco pra pouco essas putas Mó satisfação quando vem jogando a ponta Mó satisfação quando vem jogando a ponta Eu recebi o meu salário Sava Boiadeira DJ Rosério Oliveira Vai 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 DJ Ira é maior pessoa No Rio de Janeiro, traficantes utilizam as redes sociais Para divulgar e vender drogas livremente Para aumentar o comércio ilegal, os criminosos também Da EJ, Rogério Oliveira, Sava Boiadeira Dep, 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 dep Bosh, 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 bosh Já tô silêncio nessa vida, tu é preso ou morre Mas quando isso me acontece, eu vou tomando esgole Viva a vida intensamente, porque ela é só uma Eu tô traficando e comendo as puta Eu tô tá ficando e comendo as putas Eu tô tá ficando e comendo as putas Viva a vida e pensamento porque ela é só outra Eu tô tá ficando e comendo as putas Eu tô tá ficando e comendo as putas Eu tô tá ficando e comendo as putas Nós tá do crime porque precisa, nós não se emociona O meu arsenal de peça não tem a ponta Laranja que me trouxe, comendo maconha Caçando dinheiro toda semana Vida diva de Deus, eu amo essas putas também Vida diva de Deus, essas putas também Vida diva de Deus, essas putas também Desde novo na pista já fazia meus corpos Já trampava na piqueira, agar de uma loja Já tô ciente dessa vida, tu é preso a borre Saba Boiabeira Eu tô tá ficando e comendo as putas Eu tô tá ficando e comendo as putas É porra, nós tá aí, tá ligado? Se tem PH de PC, putaria de bandida Eu tô comendo, eu tô de, ou de tema linda Eu tô comendo a piroca fica dura Eu saio comendo a solteira todinha mesmo Que se foda, solteira, tá ligado? Por isso que eu tive que falar assim Tá brecado o lance, então se prepara novinha Tá brecado o lance, então se prepara novinha Arrasta, arrasta, pepe Da EJ, Rogério Oliveira Saba Boiabeira Tá ganhada por quê? Me responde, se quer ela Todo mundo já conhece o que tu faz na favela Vai, vai, se você tá bela Se você se trepa Vai, vai, se você tá bela Se você se trepa Vai, vai, se você se trepa Tá ganhada por quê? Me responde, se quer ela Vai, vai, se você tá bela Se você se trepa Eu já, eu já disconei que deixa a golfe alegre Um pirulito pop e uma dose de Jack Um pirulito pop e uma dose de Jack Um pirulito pop e uma dose de Jack Uja, eu já disconei que deixa a golfe alegre Um pirulito pop e uma dose de Jack Arrasta, arrasta, pepe Da Onda da Palia Resta, arrasta, pepe Da Onda da Palia Resta, arrasta, pepe Da Onda da Palia Resta, arrasta, pepe Da Onda da Palia Saba Boiabeira Saba Boiabeira Papai, pai, você tá bela Eu já, eu já escolhi o que deixar a novinha alegre Um pirulito pop e uma docente Eu já, eu já escolhi o que deixar a novinha alegre Um pirulito pop e uma docente DJWF, Peguexinha, a última vez eu faço a caminha pra curtir uma música de bandinha WSC eu desdrago que sou cada maneira DJ, Rogério Oliveira, Saba Boiadeira Bocha, Bocha, Bocha Bocha, 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 Bocha Bocha, 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 Bocha Saba Bocha, Bocha, Bocha Bocha, 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 Bocha Bocha, 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 Bocha Bocha, 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 Bocha Bocha, 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 Bocha Bocha, 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 Bocha pediu pra não machucar soca 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 pai soca sem parar e o stralha bota e soca 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 e o stralha bota e soca 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 então vem Tão vim Tudeu pediu com cor e pediu pra não machucar Soca, 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 soca sem parar Soca, 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 soca sem parar Soca, 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 soca sem parar Ela pediu com carinho, pediu pra não machucar Soca, 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 soca sem parar Soca, 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 soca sem parar Sava Boiadeira Tite Rosé Boizeira Soca, 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 soca sem parar Soca, 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 soca sem parar E os tralha-bota, soca, 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 soca E o Stralia bota e soca, 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 soca Tão vem Hidrofume, rolando vários back Sol no último volume, escutando Felipe Rett Do jeito que ela acha, eu já topo a cabeça de baixo Lanci o vidrofume, pôr na minha mamãe em paz Lanci o vidrofume, pôr na minha mamãe em paz Bosh, bosh, bosh E a que tem que fazer, vem por cima e contrai Lanci o vidrofume, pôr na minha mamãe em paz Seque, 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 vai Dentro do carro o bicha forte, 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 forte No pau de pandido, é seque, 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 seque Dentro do carro o bicha forte, 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 forte No pau de pandido, seguido, seguido Mas se eu DJ Akazin, caralho, tô lança Mas às é lá, eu senti prazer da linguada Que ela se contrai, o macete é tu deixar Com o gostinho de quero mais Várias, 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 várias Danai, dizendo contadinho do pai Várias Danai, dizendo contadinho do pai Vai, barras, 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 barras Danai, dizendo contadinho do pai Vem na onda da balinha, chama ta migã também É, pois que tu vote, por causa do mantém É, pois que tu vote, 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 vote , vote, vote, vote , vote, 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 vote A taxa do mantém Tem, 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 tem !? Vamos de novo Ela vem na cavalgada Toda tatuada Mas e seu DJ Akazim? Caralho, só lança brabo Vai saca Música Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Saba Boiadeira T.G. Rogério Oliveira Música Vem por cima e contrai Lancei o vidro fume pra novinha mamãe Paz, sex, 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 sex Dentro do carro o bicha forte, 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 forte No pau de bandido é sex, 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 sex Dentro do carro o bicha forte, 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 forte No pau de bandido é sex, 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 sex Aê, como é que as de Goiânia falam? É o Vinícius Cavalcante Vida não grita, tá? Aê, Pabrício Teixeira É o Rogério Oliveira, tá? Caralho! Ai, eu tô inspirado pra caralho Queimada numa letra funk é nóis Fala aí, papai Dois cobros de Jack de Massa na minha frente Ela com um pão de pandeiro indolvente Quarenta mil nos seios, quarenta mil nos dentes Da E.J. Rogério Oliveira Saba Boiadeira T.G. 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 Desce, desce Sobe E cima dos carros eu vou botar na fogueirinha Na automotiva vontade A bomba desce Sobe E cima dos carros eu vou botar na patricinha Na automotiva vontade Caralho! Aê, eu tô inspirado pra caralho Aê! Queimada numa letra funk é nóis Fala aí, papai Calma, calma Rogério Oliveira Vai barulhar tudo Ai, eu tô inspirado pra... Dois compras de jack de massa na minha frente Ela conta um ponte, pandeiro, imponente Quarenta mil nos seios, quarenta mil nos dentes Saba Boiadeira Dizem Rogério Oliveira Em cima dos carros eu vou botar na patricinha Na automotiva, a vontade, a bunda, a pé, a pé, a pé Em cima dos carros eu vou botar na fogueirinha Na automotiva, a vontade, a bunda, a pé, a pé, a pé Em cima dos carros eu vou botar na patricinha Na automotiva, a vontade Caralho Ai, eu tô inspirado pra caralho Aê Queimado no eletrofão que é nóis Fala aí, papai Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi, Preto, posso te ver? Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Da E.J. Rogério Oliveira Saba Boiadeira Saba Boiadeira Bosh Calma, amor 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 Tá tranquilo em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ver? Calma amor, calma bebê, calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê, calma amor Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Sava Boiadeira DJ Rosério Oliveira Eu te empurrar, vão gre I remote Eu te empurrir, vou te tenta,oleni guberna em você Eu te empurrar, vou te empurrar Eu te empur 81, eu te amo Gosta de envolvência, que é baile de favela Gosta de envolvência, que é baile de favela Devagarinho, devagarinho, devagarinho Com os cria não tem miséria, sequência de balão gorda Não anda, nós pega e machuca essas chuca Só porra dar um sincero na buceta Só porra dar um sincero na buceta Gosta de envolvência, que é baile de favela Gosta de envolvência, que é baile de favela Devagarinho, devagarinho na perra Devagarinho, devagarinho na perra Com os cria não tem miséria, sequência de balão gorda Com os cria não tem miséria, sequência de balão gorda Não anda, nós pega e machuca essas chuca Só porra dar um sincero na buceta não maluca Só porra dar um sincero na buceta não maluca Só porra dar um sincero na buceta não maluca Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile Grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agacha e mama, assim ninguém te segura Ela mamou na rua Da AJ, Rogério Oliveira Sava Boiadeira DIP 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 Bosh Bosh Se ninguém me segura Se ninguém me segura Eu não sei o que é lá de mim Mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile Grita meu nome na rua Me chamando pra fuder Querendo aventura Novinha, agacha o mar Mas se ninguém me segura Ela mamou Na rua Sava Boiadeira DJ Rogério Oliveira Música 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 Flop 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 Vai sentando ou embolando, fazendo o Flop Flop Vai fica de 4 vai ganhar socada forte Flop 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 Vai ficar de 4, vai ganhar socada forte É mais uma do R&D, as meninas se envolvem Vai ficar de 4, vai ganhar o Flop 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 O flop flop, vai sentar no rebolando, fazendo o flop flop Flop, flop flop, flop flop, flop Saba boiadeira DJ Rosario Oliveira Flop, flop, flop Vai ficar de quatro pra ganhar sucada forte Vai ficar de quatro pra ganhar sucada forte É mais uma do R&D A menina se revolve, vai Vai ficar de quatro pra ganhar o... Flop, 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 flop Flop, 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 flop Flop, 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 flop Flop, flop, flop FotoHouse na Língua R$ DJ, Rogério Oliveira Saba Boiadeira FotoHouse na Língua FotoHouse na Língua R$ rendenda FotoHouse na Língua R$ FotoHouse na Língua R$ Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Gente, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Comanda uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Saba Boiadeira DJ Rosério Oliveira Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse babu Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse babu Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse babu Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor 2, 2, 0, 2, 2, 0, lá vem em mim Não me quer depois disso que tá fácil E eu vou lá do galodão, de cantinho sai feirando deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Da EJ, Rogério Oliveira, Saba Boiabeira Tudo que me peio., beautiful I, I, I Tô forte e ela disse que não Seu cabelo eu puxo forte e na tua jack bota o fortão Tô forte e ela disse que não Seu cabelo eu puxo forte e na tua jack bota o fortão Tô forte e ela disse que não Seu cabelo eu puxo forte e na tua jack bota o fortão Tô forte e ela disse que não Seu cabelo eu puxo forte e na tua jack bota o fortão Tô forte e ela disse que não Seu cabelo eu puxo forte e na tua jack bota o fortão Tô forte e ela disse que não Seu cabelo eu puxo forte e na tua jack bota o fortão E sai forte, corpo, corpo, forte Ela diz que não, não é só pra pena Mucha forte, não é só pra tega, bota o fortão E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão Aê, é um a zero pro DJ Chulo, porra Respeita, mandelão Quem falou que a amiga não arrasta Ela toda certinha de boa conduta Agora é mó piranha safada A má cachorrada, ela não para nunca Não para nunca, não para nunca E aí, Chulo Já vi, já vi, já vi, já vi Já vi puta que não era Da EJ, Rogério Oliveira Sava Boiabeira Busca o cara pra cá Caralho, olha onde eu vim parar Caralho, olha onde eu vim parar Maior poderoso do mundo Vai dedo parará Maior poderoso do mundo Vai dedo parará Tem puta aqui tem puta lá Tem puta, tem puta lá Tem puta aqui tem puta lá Tem puta em todo lugar Sabra, boiadeira DJ Rogério Oliveira Buda, Buda, cheiro de Buda Esse é o Alacenica, caralho só lança as braba Eu não quero te nutir Eu falo que tu gosta de escutar Na hora do amor Fala até que vou casar Você quer fidelidade Arruma um cachorro Quer romance com polícia DJ Rogério Oliveira Sava Boiabeira Tep, 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 tep Mostra, 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 mostra Eu quero só pintar da violenta Inventada violenta Vai, vai, são pequinhas preparadas e as foquinhas Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Rala a bunda no chão, bate a bunda no chão Esse é o Alacenica, caralho só lança as braba Eu não quero te nutir Eu falo que tu gosta de escutar Na hora do amor Fala até que vou casar Você quer fidelidade Arruma um cachorro Quer romance e compre um livro Sava Boiadeira stick nades bota no Äros Rafael bate agora feita ba they jack jim din 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 Gi 乾 end Y bull 大概 d Um bandido de postura na treta só vai dar eu E o meu gostoso depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Na EJ, Rogério Oliveira, Saba Boiabeira Bosh Mestira quando eu manda Vou botar pra mamã Bota quando eu pedi 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 Mestira quando eu manda Não vou medir o papel Eu acho que eu sou bó Bota quando eu pedi Nós tiramos, eu vou mandar, calma devagar E eu acho que eu vou sentar, toda, 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 eu vou pedir Nós tiramos, eu vou mandar Bralha de bonha pra frente de pistola Fico toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Calma devagar, eu acho que eu vou sentar Bota, 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 eu pedi Nós tiramos, eu vou mandar Calma devagar, eu acho que eu vou sentar Bota, 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 eu pedi Nós tiramos, eu vou mandar Calma devagar, eu acho que eu vou sentar Bota, 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 eu pedi Nós tiramos, eu vou mandar Saba boiadeira 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 Saba boiadeira